Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim, já vou desejando uma boa semana a todos. Esse fim de semana tá estranho. É assim, umas coisas, deixa eu ajeitar isso aqui, que parece que tá meio esquisito, e quanto mais eu mesmo, mais esquisito fica, mas tudo bem. Esse fim de semana estreou o filme da Barbie. Um filme que, obviamente, não é pra crianças, e obviamente parece que também não é pra todas as cabeças, né? Por quê? Eu não fui assistir, e provavelmente eu nem vou assistir também, mas, sabe, eu notei assim, durante semana, na rua, as lojas, tava legal aquela vibe, assim, tudo cor-de-rosa, algumas lojas colocaram até bonecas e seus ambientes, assim, na vitrine, sabe? Uma ambientação, uma coisa legal, assim, meio pra cima, né? E muito cor-de-rosa nas lojas. Eu só tô de preto pra variar, porque eu não tenho nenhuma peça cor-de-rosa, não sou muito fã dessa cor. Mas, o que que ocorre? É um filme engraçado, divertido, pelo pouco que eu vi. É uma coisa, assim, bem aquele filme de férias pra você se divertir. Só que o que tem, gente, problematizando em cima da Barbie, não é brincadeira. Aí você pega, assim, um canal de uns nerds de 50 anos que, fazendo aquelas caras e bocas, assim, que parece que eles estão apavorados, dizendo que o filme da Barbie é anti-homem. Amorê, Será que vocês nunca perceberam que o Ken é apenas um acessório na vida da Barbie? O centro, ali, é a Barbie. Sempre foi. Eu acho que a maioria dos meninos que tem uma Barbie, nem todos querem comprar um Ken. Uma coisa meio assim. E eu achei legal, assim, o elenco. A fotografia, a cenografia. Figurino, eu achei demais. Inclusive, eu achei que a atriz escolhida pra fazer o papel da Barbie, ela é a Barbie. E o ator que faz o Ken, ali, ele é o quê? E os outros personagens e tudo mais, assim. E foi bastante inclusivo, assim, que tem a Barbie cadeirante, a Barbie amputada. Sabe? Eu achei uma coisa muito bem feita. E não é à toa que tá bombando na bilheteria. Mas não. Tem os caras aí. Que o filme da Barbie é um filme anti-homem. Que é um filme, assim, que... Oh, my God! Não entenderam. A ironia, o chacasmo, a coisa toda. E a criadora da Barbie, que é a Ruth Handler, ou Ruthie, a brasileira no nome dela, a dona Ruth, lá, quando ela criou a Barbie, ela pensou, pô, só tem boneca bebê pras meninas ficarem aprendendo a ser mãe? Será que... Só isso que as meninas querem? Aprender a ser mãe? Porque não é uma boneca que seja, tipo, a... É, eu quero ser que nem ela. Quando eu crescer. E por aí vai. E ela batizou a boneca Barbie, porque a filha dela era a Barbara Handler. Ou Barbie. E o filho, o Kenneth. Ken. Então, Ken e Barbie, em homenagem aos filhos dela. E ela era uma das fundadoras da Matel. E a Barbie foi se tornando o que ela é hoje. Eu sou do tempo da Suzy. No meu tempo, tinha boneca Suzy. Eu tive Suzy's. Barbie já foi uma coisa, assim, mais pra frente. E a minha mãe, ela... Ela disse, assim, que... Ela gostava que, quando ela era criança, só tinha aquelas boneconas... horrorosas e desengonçadas. Ou boneca de pano. Então, ela comprava a boneca Suzy e brincava comigo. Depois, ela teve as Barbies dela, inclusive. Uma Barbie cinderela, que eu dei de presente de aniversário pra ela, que tá aí guardada até hoje. Beleza. E, mais pra frente, apareceu o senhor Tom Kalinsky, que foi, nada mais, nada menos, um homem que começou a criar as Barbies profissões. Então, essas Barbies, assim, a Barbie veterinária, a Barbie médica, a Barbie juíza, a Barbie professora, a Barbie astronauta, e seja lá o que for, foi o senhor Tom Kalinsky, marqueteiro da Mattel. E, é lógico, era o trabalho dele, ele fez isso pra ganhar dinheiro, e ganhou. Então, esse universo da Barbie, lá fora, não era a Suzy que competia com ela, mas as Bratz. a minha filha teve duas Bratz, porque ela assistia os desenhos, ela gostava muito. Mas, você chegar num ponto, dizer, tem gente dizendo, o filme da Barbie vai contra os valores cristãos, o filme da Barbie é mundano demais, o filme da Barbie é anti-homem. O filme da Barbie vai corromper a família. Pô, gente, mas que raio de família é essa que vocês têm aqui? A Barbie vai corromper, e que raio de homem, com uma masculinidade tão frágil assim, pra dizer que a Barbie é anti-homem, ela vai acabar com os homens. vocês não estão se garantindo, mas nem intelectualmente será possível? Ah, eu sei que esse vídeo aqui vai aparecer os mimizentos. Ó, ainda vou mandar coraçãozinho pra vocês, tá? Porque, gente, é legal, é engraçado, não é um filme pra criança. Agora, se você quer uma mensagem cristã, então você tem que ir na igreja, né? Aliás, tem gente que devia morar na igreja. Porque, é assim, ai, eu tô no mundo, mas eu não sou do mundo. Ai, eu não escuto música do mundo. Ô, caramba! Eu vendo pendrive, tem uns pendrive gospel lá, que eu já peguei, tem até uns rockzinho gospel, tem reggae gospel, tem pagodinho gospel. Isso não é música do mundo, não é? Só porque é música de louvor? Então, a Barbie, por mais que muitos quisessem me boicotar, ela já bombou na bilheteria, ela já bateu recordes, e ela continua linda, maravilhosa, o elenco é perfeito, a cenografia é perfeita, até eu que não gosto muito de cor de rosa, eu achei tudo lindo, tá? sabe? Se eu não tivesse com a sua rinite, assim, amanhã, eu tomaria um sorvetão cor de rosa, bem cor de rosa. E se eu tivesse roupa cor de rosa, eu sairia pra vender pendrive de cor de rosa, mas eu não tenho. Então, eu vou no meu pretinho básico de sempre, ou quem sabe no rostinho, mas, se o filme da Barbie vai esculhambar com tudo, miguinha, eu acho que você tá precisando rever seus conceitos, tá? E é isso. E viva a Barbie! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e se o YouTube não mandar pra você as notificações, dá uma passadinha aqui de vez em quando, eu já tenho vídeo suficiente pra dar uma maratonada, tá? Eu agradeço de coração a vocês que sempre estão aqui, quem assiste meus vídeos, ah, se você puder deixar um comentário, um emoji, qualquer coisa, um joinha, só pra engajar. Já chegamos nos mil, mas ainda tem muito caminho pela frente, viu? Valeu, gente! Até o próximo!